Março é o mês da prevenção rodoviária nas escolas do Conselho de Montalegre com ações de sensibilização levadas a cabo pelo núcleo da GNR de Chave Escola Segura onde são transmitidos ensinamentos referentes a boas práticas em casa, na escola e na via pública. A primeira aconteceu esta quarta-feira à tarde no pré-escolar de Montalegre onde através de um filme se mostrou a crianças com idades compreendidas entre os 4 e 5 anos algumas regras básicas. Mas há muitos de vocês que vão para a escola a pé e para estes casos temos alguns conceitos muito importantes que não devem esquecer para que cheguem à escola e reverem-se a casa sem problemas. Logo deste que saís de casa, deves andar sempre pelos passeios. Só deves andar na estrada quando for possível atravessá-la para o passeio do outro lado. Quando quiseres atravessar, olhe primeiro para a esquerda. E no final da sessão os alunos saíram mais clarecidos. Tu vistes ali no filme, como é que os meninos têm que atravessar a passadeira? Para ver se está vermelho ou não podemos passar. E se está verde, podemos. Podemos. E depois convém olhar para que lado? Para os dois lados. Para ver se vêm em carros, não é? É. Sim, senhora. Imagina, se soubes tocar a campanha da tua casa e a tua mãe está ocupada, o que é que tu deves fazer? E chamar a mãe. Pois é. E o que é que aprendeste neste filme, nesta tarde, que tu não sabias? Eu fiquei com a minha avó na primeira férias de Natal, a minha mãe e mais o Rodrigo e mais uma menina que lá foi. Eu fiquei com a minha avó. Quando tocaram a campanha não fui abrir, porque tive medo que fosse uma pessoa perigosa e que me pudesse matar. E em relação aos medicamentos que há lá por casa e assim, o que é que os meninos devem fazer? Não mexer neles. Pois não. Então vocês aprenderam bem a lição. Estou a ver que sim. Uma iniciativa que já não é a primeira vez, que vai até à escola e para a professora Edna Afonso nunca é demais repetir. Não é a primeira vez, mas é sempre bom de repetir, porque eles sabem, mas vão se esquecendo. É sempre bom eles tornarem a ver, tornarem-se a relembrar, tornarem-nos a falar na escola e a trabalhar sobre este assunto. Não quero mais. Exato. Estou a ver que houve uma pré-informação para os meninos, para aquilo que iam assistir aqui de tarde. Exatamente. Nós de manhã, eu acho que convém sempre prepará-los um bocadinho, que é para eles também não ficarem tão surpresos. Eles já sabiam um bocadinho do que é que vinha a se tratar. Houve novidades, mas quase todos eles sabiam mais ou menos o tema do filme e das coisas que iam ser abordadas. Pretendemos reforçar alguns cuidados que as crianças, nomeadamente, têm que ter em casa, na rua e quando circulam, os cuidados que têm que ter nos automóveis, quando vão com os pais e etc. Estas iniciativas inserem-se no âmbito de um protocolo assinado entre a Rádio Montalegre e o Governo Civil de Vila Real, que acontece desde o ano passado com o intuito de interagir com a comunidade através de ações que têm como objetivo, numa primeira instância nas escolas, desenvolver competências que permitam viver a insegurança no ambiente rodoviário. A próxima acontece dia 10 de março, no Pré-Escolar em Salto.